Pelo Senhor, marchamos em Seu Exército, poderoso é Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum indivíduo nos existirá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri